Música 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 Ele vai longe galera, ó Ele vai perto não, ele vai ir Faz entrega mesmo Carro de horário Carro de horário Um pouco alto Só com a tração Olha E é traçado Olha Carreta Olha lá Olha lá Olha lá Ele vai longe Vai embora Virá ele E aí 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 A CIDADE NO BRASIL